Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Val Arteira, esse é o nosso canal de artesanato. É a primeira vez? Seja muito bem-vindo, já se inscreve, já deixa o seu joinha, já se inscreve. Ó, o YouTube não tá mandando as notificações dos vídeos, não só meu não, de vários canais. Então, de vez em quando dá uma olhadinha pra ver se tem vídeo novo, tá? E vê se o sininho tá acionado. Mas, de vez em quando sempre dá uma entradinha aqui no canal e fala, deixa eu ver se tem vídeo novo da Val. Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso kit de cozinha. Aquele que ontem de ontem eu postei já a primeira parte, aquele pinguim com porta-papel-toalha. Hoje, como vocês já viram, é um porta-guardanapo, pra colocar na mesa. Vamos dar continuidade a esse kit e não se esqueça, sempre, gente, o joinha. É muito importante pro canal, é muito importante pro crescimento do canal, É muito importante pra que o YouTube entenda que você assistiu, que você gostou e ele recomendar mais vídeos. Então, nunca se esqueça do joinha e de se inscrever, tá? Comenta aí embaixo também se você quer a outra parte também, tem essa também, tá? Então, comente se você quer a outra parte. Eu fiquei de mostrar pra vocês outras peças da Cleo, que ela mandou pra mim uma caixa. Nossa, gente, foi muita coisa ela mandou. Então, eu tô dividindo em várias partes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu já mostrei algumas coisas pra vocês, eu vou mostrar mais algumas coisas hoje, tá? Olha, gente, ela tem coraçõezinhos, tudo cortadinho, gente, olha que maravilha, gente. Não tem que recortar nada. Florzinhas pequenininhas. Ela tem também, gente, ainda dá tempo, olha aqui, ainda dá tempo. Palavra mãe, tem muita coisa ainda pra ser feita pro Dia das Mães. Afinal de contas, a gente já tá pensando em Páscoa ainda, tá? Tem também lá, olha, borboletinhas, já tudo cortadinhos, olha que graça. Coraçõezinhos menores ela tem também. Gente, sabe o que que ela tem? Vocês sabem o que que é isso aqui? Gente, isso daqui é pra fazer a menina flor. Deixa eu pegar outro, outro, outro. Já vem tudo cortadinho, vocês só colam assim. Ó, vocês colam assim. Depois vocês colam aqui. Aqui. E depois vocês fecham aqui. A pétala está pronta, sem precisar cortar. Então, olha isso aqui, gente. Ela tem várias coisas. Ela tem laços prontos, pega e monte. Esse daqui e essa parte aqui. Você faz um laço, certo? Então, gente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal dela. Não, desculpa. Do WhatsApp dela e do grupo que ela tem no Facebook. Vou deixar aí pra vocês. E vocês, qualquer coisa que vocês precisarem de aplique, entre em contato com ela. Que ela tem tudo. Se ela não tiver, ela dá um jeito. Ah, gente. Algumas pessoas me perguntaram. Val, você tem cabelo cor de rosa? Parece que eu vi. Tenho, gente. Meu cabelo aqui embaixo é cor de rosa, ó. Embaixo meu cabelo é todo cor de rosa. Tenho. Tenho sim. Algumas pessoas perceberam e vieram me perguntar. Tenho, ó. Todo cor de rosa aqui embaixo. Dos dois lados. Aliás, aqui e aqui é todo cor de rosa. Mas é só embaixo, tá? Então, eu tenho sim cabelo cor de rosa, tá? Então, vamos pro vídeo de hoje. É um vídeo rápido, mas é um vídeo lindo. Vamos lá, com a peça de hoje. Bora, roda a vinheta. Então, vamos lá, meus amores. Vamos começar o nosso porta-guardanado. Eu cortei um quadrado de vinte e cinco por vinte e cinco. Aí, vocês vão cortar da cor que vocês quiserem, tá? O meu, vou fazer o azul. Vinte e cinco por vinte e cinco e a gente se separa. Eu cortei uma base de papelão de vinte e cinco por quinze. Encapei em cima e embaixo e fiz o acabamento aqui na lateral dele. Claro que tem que ter glitter. Muito glitter. Então, tá? Vamos fazer essa base e vamos separar também. Eu fiz o nosso pinguinzinho. Ele tá menorzinho. Eu fiz com uma bolinha de sessenta. Olha que cuti-cuti. Eu fiz com a bolinha de sessenta. O narizinho dele tem dois centímetros por dois, tá? Aquele outro, tem outro tamanho. A toca, vocês coloquem aqui, tá? Do tamanho da cabecinha aqui da bolinha de vocês. Eu estou fazendo com a bolinha de sessenta, tá? Vocês, se vocês tiverem de cinquenta, façam com a de cinquenta. Não sei se quem sabe, se tiver setenta, faz com a de setenta, eu estou fazendo com a de sessenta. Por isso que eu não passo, não vou passar medidas, só tamanho. Ô, não vou passar medidas, só vou passar ideia. Aí, fiz exatamente igual o primeiro pinguinzinho, que eu vou deixar linkado aqui, pra quem não viu. Eu deixo linkado aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Em algum lugar aqui vai aparecer, pá, um cardinho, algo escrito assim, o pinguinzinho lá. Então, a mesma coisa, a mesma coisa que foi feito no grande, a gente faz no pequenininho. A diferença é que a bola, uma é maior até menor, tá? O narizinho é de dois por dois. O pezinho dele, eu fiz de... Opa, chão, não. Ai, peraí. Eu fiz de quatro, ó. Ó, ele tem quatro de comprimento, aqui a parte maior tem dois e meio, e a parte menorzinha aqui tem um e meio, tá? Então, esse é o pezinho dele, a gente faz e separa. Cortei umas tirinhas de EVA, com glitter, com a tesoura de picote, pra fazer o acabamento aqui do nosso porta guardanapo. Isso é opcional também. Agora, vamos dar início à montagem do nosso porta guardanapo. Ó, dobrem ao meio. E marquem. Aqui, na parte que tá fechada, nós vamos subir, fazer uma marcação aqui de quatro centímetros. Espera um pouquinho. Tá aqui, ó, gente. Dobrem ao meio, bem certinho, ó. Aqui tá perto, a parte aperta, ó. Dobrada no meio. Daqui, da parte fechada, a gente vai subir, fazer uma medida de quatro centímetros e vamos marcar, tá? Ó, o meu deu aqui, quatro centímetros. Aqui. Deixa eu ver se quatro centímetros é o suficiente. Quatro centímetros, tá? Vamos passar cola. Vamos passar cola bem aqui na beiradinha, aqui do tamanho dos quatro centímetros que nós marcamos. Até os quatro centímetros que nós marcamos. A gente passa a cola. E cola. Aqui, ó, quatro centímetros, tá marcado aqui. Então, eu passei cola desse pedacinho daqui pra baixo. Só desse pedacinho pra baixo. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos marcar quatro centímetros. Ó, marquei quatro centímetros, vou passar cola aqui, nesses quatro centímetros e colar. Prontinho, colamos as duas partes. Colamos aqui, certo? Agora, a gente vai abrir. E vamos juntar essa parte. Também vamos medir aqui. Ó, tava assim. Pedimos aqui e aqui, colamos esse pedacinho. Agora, a gente vai pegar, a gente precisa colar aqui também e aqui também. Então, a gente pega aqui, ó. A gente cola aqui. Marca quatro centímetros também. E do outro lado, a mesma coisa também. Quatro centímetros aqui do outro lado. E vamos passar cola. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar um desses bicos e vamos dobrar. Olha aqui o nosso porta guardanapo tomando forma. A gente dobra, ó. Vamos dobrar. Colocar um pinguinho de cola aqui. E grudar ele aqui. Vamos fazer isso nas quatro pontos. Olha aqui. Feito isso nas quatro pontos, ó. Vou colar mais um pouquinho aqui que tá abrindo. Ó. Tomando forma. Olha que bonitinho que tá ficando. Agora, eu vou pegar esse pedacinho que eu falei pra vocês. E vou passar em toda a volta. Ó. Eu vou passando. Eu vou passar em toda a volta. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui na beiradinha. Ó. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Ó, aqui, e eu vou fazer isso nas quatro pontos. Ó, gente, terminei. Coloquei aqui, coloquei uma florzinha aqui da Cleo, um apliquezinho da Cleo, o mimo que ela me mandou. Coloquei uma florzinha aqui, coloquei umas pérolas aqui pra fazer um acabamento aqui, vocês podem colocar também uma tirinha de EVA, não tem importância. E tá aqui, tá pronto. Eu esqueci de falar, passar pra vocês também as asinhas do pinguim. Elas ficaram com cinco centímetros e a parte mais grossinha tem um e meio, tá? Então, ela tem cinco de altura e aqui a parte mais grossa tem um e meio, vocês fazem uma meia lua. Agora, vamos montar o nosso porta-guardanapo. O que que eu vou fazer? Eu vou virar ele aqui assim e vou passar cola bem no, aqui, bem nos quatro cantos. Só que eu vou passar cola quente porque a minha base é com glitter, tá? Se vocês fizerem a base sem glitter, você passa cola instantânea mesmo, mas eu vou passar cola quente, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. E vou colar aqui do ladinho. Ó, ficou assim. Agora, vamos montar o nosso pinguim. Os pezinhos dele, igualzinho o outro, tá? Cola um pezinho aqui no outro. Cola os pezinhos aqui e vamos ver onde ele vai ficar melhor. Vou colocar ele aqui de pezinho e ver onde ele fica melhor. Ó. Creio que aqui ele vai ficar legal. Então, eu vou colocar ele aqui. Estou usando, novamente, eu digo, cola quente porque meu EVA é com glitter. Vou colar as asinhas dele agora. Eu vou colar com cola instantânea. Essa número três, ela é mais viscosa. Então, ela demora um pouco mais pra secar. Prontinho, gente. Ó, colei ele, colei as asinhas, colei ele aqui em cima, onde eu achei melhor. Ó, coloquei o papel toalha. Papel toalha, não. Esse é guardaná. Papel toalha foi de ontem de ontem, na segunda-feira. Ai, já tirou essa cola quente daqui. Coloquei, ó. Cabe um pacote inteirinho. Acabei de abrir, tá? Acabei de abrir o pacote. Cabe o pacote inteirinho aqui. Tá? Acabei de abrir, cabe inteirinho. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais rica, gente. Muito lindo, né? Vocês servirem pros convidados de vocês com uma mesa assim. Peraí que eu vou subir vocês. Tá aqui, meus amores, pra vocês. Olha que lindo. Olha que meigo. Que fofura. Tá aqui, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que sexta-feira tem o último vídeo do nosso kit de pinguim. Talvez duas peças, quem sabe? Escreve aqui embaixo. Deixa no comentário aí o que vocês querem que eu traga. Talvez a gente pode trazer duas peças. Aí ficam quatro peças na cozinha. Deixa no comentário aí o que vocês querem. Qual peça que vocês querem que eu traga na cozinha com o tema pinguim. Pra gente fechar nossa sexta-feira com chave de ouro. Um kit maravilhoso. Eu espero... Comentário de vocês, tá? E espero vocês sexta-feira aqui no nosso canal. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e fiquem com essa fofura. Beijos. Tchau.